Obrigada, Sra. Presidente. Em exercício, Sra. Vereador e Srs. Deputados, os Verdes acompanham a recomendação do PS sobre o acesso do passo navegante à rede de gira, mas entendem que é preciso ir mais longe. Defendemos o aumento do número de bicicletas partilhadas e o alargamento da rede, assim como a concretização do projeto piloto da sua gratuitidade para todos os utilizadores que vivem e trabalham em Lisboa, medidas que representarão benefícios significativos em termos de mobilidade e ambientais. Na realidade, o que não se entende é a demora na concretização da gratuitidade do serviço de bicicletas para portadores do passo, medida cuja discussão se arrasta desde 2019 e quando a ML já disse que a queria implementar, apesar de indicar datas que nunca foram cumpridas. No final de 2021, o Executivo assegurava que isso já seria possível logo após o início de 2022, salientes até que o Presidente da Câmara no pacote anti-inflação previa a gratuitidade do sistema público de bicicletas partilhadas para as pessoas que residissem em Lisboa, mas a ideia acabou por ficar apenas para residentes com passo navegante. Ainda sobre este assunto e como já foi referido, em março de 2022 o PERD entregou um requerimento e a resposta da Câmara indicava que a ML estava a estudar essa possibilidade e a avaliar os moldes e os impactos de tal medida. Foi entretanto aprovada uma proposta na Câmara em que a ideia era que a gira passasse a ser gratuita durante o primeiro trimestre de 2023, que já passou, para portadores do passo. No entanto, numa primeira fase, esse benefício será exclusivo apenas para quem já tem o passo gratuito, ou seja, estudantes até aos 23 anos e maiores de 65 anos com domicílio fiscal na cidade. Só depois, numa segunda fase, a determinar oportunamente, será avaliado um eventual alargamento da medida a munícipes com residência fiscal na cidade de Lisboa entre os 24 e os 64 anos. Perante isto, apesar de estarmos no bom caminho, falamos de medidas que ainda não estão a ser concretizadas e que ainda não são suficientemente abrangentes, pelo que é importante que a Câmara termine e divulgue o estudo sobre a integração das bicicletas gira no passo navegante e que as bicicletas sejam gratuitas para quem tem o passo, mas sem perder de vista que o ideal é alargar a gratuitidade para todos os utilizadores que vivem e trabalham em Lisboa, como referimos no início. De resto, estamos perante uma recomendação que propõe que a Câmara Municipal faça o que é seu dever, ou seja, implementar as propostas já aprovadas, o que nem devia ser necessário e, da parte do PEV, reforçamos que é preciso fazer este caminho mais rápido e que é preciso ir mais longe. Obrigada. Muito obrigada.